Salve galera, Alex na área. Alex na área. Galera, com muita alegria que hoje a gente está aqui, chegou uma encomenda. Nossa plaquinha. Nossa plaquinha. Bom, a gente já achou que era, vamos ver o que era. É possível, né? Só pedir os dados a gente enviou e eles mandaram isso aqui. Provavelmente é a placa, né irmão? Porque a gente atingiu aí, quem nos acompanha sabe que a gente atingiu aí 100 mil inscritos. Graças a Deus. Era até pra gente estar fazendo uma comemoração, galera. Só que, como se diz, está meio difícil fazer isso no momento, né? Um pouco de serviço, um pouco os lugares também, né? Porque a gente também queria ir num lugar, só que a gente não pode aglomerar. Então acabou a gente pensando melhor e falando, não, vamos deixar isso de lado. Vamos somente... Outra hora a gente faz, né? É, quem sabe a gente depois não comemora e a gente grava pra vocês. É verdade. Então vamos lá pessoal, sem muita enrolação, vamos ver como é que é esse negócio. Nossa, estava ansioso demais. Essa placa chegou aqui em casa sábado e hoje já é terça-feira. E aí eu fiquei olhando pra ela sábado, domingo, segunda e hoje. Cinco dias praticamente. E vamos abrir aqui, né? Lógico, muito custo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nós estamos até sujos. Nós estamos com graxa ali, fazendo a manutenção na máquina. Não aguenta esperar mais não. Não aguenta não. Vou cortar um aqui, irmão. Você corta o... Ah, dividido, é? Quem vai cortar o do meio? Nós dois, pegamos cortar metade. Era pra... Eu podia muito bem ter aberto aqui, ó, aberto sozinho, mas eu falei, não, vou... Não, né? Vamos fazer isso não, vou esperar meu irmão. A ver se é sacanagem, deixa eu descobrir, rapaz. Esperar meu irmão pra aguentar. Porque isso aqui, como se diz, não é com todo mundo que acontece, né? Não é todo dia. Não é todo dia. Nossa. Isso aí, irmão. Isso aí. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Uai, uai, cadê o drama? Ah, um papelzinho aqui. Uma cartinha assinada a mão. Será que é o dono do YouTube, hein? Eu não sei esse nome aqui. É uma assinatura aqui, deve ser algum dos diretores lá da Google, né? Do YouTube. Susan Worksick. É, esse negócio aí mesmo. Galera. Show de bola. Tá meio escuro aqui, mas acho que vocês conseguem ver. Mais ou menos, né? Não sei se tá focando, mas... É isso aí, galera. Legal, não é um ecotrapapel, não. Isso aqui é um plástico, sei lá. É um papel tipo aquele de diferenciado, né? É. Tipo de... Aqueles conviticas realmente chiques, né? Daquele que você me enviou, sabe? Ah, meu Deus do céu. Bom, pessoal. Olha aqui. De longe a gente já conseguiu ver. Ele é até pesado, né, irmão? Eu não peguei ainda. Não, é pela caixa da sua pessoa. Aí, galera, vem mais isso aqui, ó. Eu acho que é explicando quais são as placas, né? Tem a de ouro, tem a de diamante, que a gente vai conseguir, se quiser. Tem até um pauzinho aqui dos Estados Unidos. Ui! Um pau gringo. Um pau gringo. Dá pra me ver, né? Mas tá diferente essa placa daqui. É diferente das outras. Bem diferente. Das que a gente acostuma a ver. Dá pra se ver lá, ó. É, parece um espelho, né? Eu acho que a prata é essa parte aqui, né? Que ele quer dizer. Olha aí, galera. 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 Show de bola, mano. Show, galera. Durante muito tempo a gente tava esperando por isso, né? Deve ter um... Acho que esse aqui é aquele trem de umidade. Outra parece não. Deve ser pra limpar algum tipo de pano. Nossa, mudou muito essa placa. Eu lembro de ver antigamente. Era uma placa diferente, né, irmão? Era diferente. É que eu tenho de umidade. Não sei. Tem mais bom coisa. Só isso mesmo. Podia me manhar uns 100 mil dólares aqui dentro. Um dólar por cada... Por cada inscrito. Só isso tava bom, não tava? É, é bom. Fui de bola. Diferenciado mesmo, pessoal. Durante muito tempo a gente ficou aguardando esse momento. Até que o envio foi rápido, né? A gente tava aguardando o momento mesmo é de bater os 100 mil inscritos. Quando bateu 50 mil a gente fez um churrasco na concha. Dessa vez a gente esperava fazer algo maior, semelhante. Ou melhor, né? Mas, infelizmente, agora não... No momento a gente não pôde. No momento a gente não pôde. Mas, quem sabe, a gente pode tá indo fazer esse evento aí. E ir levando a plaquinha pra comemorar e... Compartilhando com vocês. É isso. É isso aí, galera. E outra, tem um nome escrito aqui, ó. Escavadeira Vlog. É... For pra... Sei lá. Não sei nem falar inglês, não. Mas... 100 mil subscreves. Quer dizer, você... Eu acho que 100 mil inscritos. Não sei falar inglês, não, tu, galera. Tô falando meio que... Goianês com... O Enes com... Com inglês. É. E é isso aí, pessoal. É... A gente tá muito grato por isso, né? Espero que... Vocês gostem aí também... Do vídeo. Assim como a gente... Também tá amando abrir essa caixa aqui. Nossa. É uma honra. Graças a Deus e a vocês a gente chegou... A esse número. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal... Se inscreva aí também pra tá ajudando a gente... Chegar na próxima etapa, né? Faça parte dessa família. Faça parte dessa família você também. E você que é inscrito, eu quero agradecer. Porque se não fosse por você aí... A gente talvez a gente nunca... Não teria conseguido, né? Chegar nesse marco aqui. Fico muito feliz e... Eu não pensava, na verdade, pra você... Eu não pensava que a gente ia atingir... Sendo inscrito assim. Eu ia ver essa placa. Eu via tanta gente pegasse no YouTube... E ficava... Ficava olhando... Nossa, que legal. E agora vendo ela na minha mão, galera. É, dá uma emoção, viu? Diferenciado. Eu, pra te falar a verdade, até hoje... Tem horas que não caiu a ficha ainda, sabe? Agora sim, olhando isso aqui... Até que... Que caiu mais. Só que ainda assim fica meio... Vê, você dá uma bugada, né? Dá uma bugada. E essa é a nossa placa do YouTube. Eu não tinha visto até então, viu, galera? Nesse modelo. Nesse modelo, não. A gente via um botão aqui meio... Eu não sei se isso aqui é tão polido... Que parece um espelho... Ou se é... Um espelho mesmo. O que você me diz aí? Tá aparecendo um espelho... Acho que é a prata, simbolizada. A prata é só isso aqui mesmo. E o botãozinho aqui, ó. É... Que você dá pra ver que é de ouro aqui, ó. Ela é dourada assim, ó. Só que o espelho é... É... Dourada também. É isso aí. É isso aí, pessoal. A próxima que a gente vai receber... É essa aqui. Dourada. Não sei se vocês conseguem ver. Que é de um milhão de inscritos. Logo, logo. Logo, logo. E se Deus abençoar... Essa daqui também. De diamante. De dez milhões de inscritos. E aí... É isso aí, pessoal. Eu quero que você esteja conosco aqui nessa... Nesse marco histórico aí nas nossas vidas. Com certeza. É isso aí, galera. Não tem muita coisa pra falar. Somente agradecer a vocês. Se não fosse por vocês... A gente não teria chegado até aqui. Então, obrigado. Cada um de vocês. E se você não é inscrito... Se inscreva. Ajuda a gente a chegar aí a um milhão. Vamos popularizar aí... O ramo de escavadeira. Porque eu vejo que tem poucos canais. Eu conheço aí o Capixaba. O Hans. Vou até conhecer ele assim... Converso com ele direto. Tem também o Glauber. Só que... De escavadeira mesmo é difícil. Tem outra galera aí também. Mas eu não conheço. Mas eu conheço mais o Hans. O Hans até então já vai pegar dele também. Eu conversei com ele ontem. Tinha perguntado e ele... Ele não tinha recebido ainda dele, sabe? Mas ele disse que vai pegar. E é isso aí, galera. Só isso. Só isso mesmo. Muita coisa pra falar. Se vocês quiserem ver uma carne assando ali, ó. Comenta aí, ó. Alex, assa uma carne aí nessa churrasqueira. Se eu vou aí que eu quero ver esse trem pegar um pouco. Aí eu vou amassar, né, irmão? É isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou e fui. 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 Falou e fui.